A festa foi maravilhosa, eu senti que a população acolheu o nosso chamado, nós fizemos uma grande divulgação, toda a equipe organizadora, e a população de Alto Garças compareceu, não só de Alto Garças, mas do estado de Goiás, aqui do estado de Mato Grosso, das cidades próximas aqui, o pessoal veio em massa, em peso para cá mesmo. É sempre bom a gente destacar que o dinheiro arrecadado nessa festa é de fato em questão da obra da comunidade católica. Isso, como todos sabem, nós temos muitas despesas, não só em questão de construção, mas a própria manutenção de toda a estrutura que nós temos. Além disso, nós temos os projetos sociais, a pastoral social, nós ajudamos, de alguma maneira nós ajudamos o Sejupa também, que é um projeto que atende, se não me engano, em torno de 100, 100 e poucas crianças lá, todos os dias, então, as festas que nós realizamos são para esta finalidade, manutenção, uma construção, uma reforma e a questão social da nossa igreja. Bom, padre, agora eu deixo o espaço aberto para que o senhor faça os agradecimentos, o espaço do senhor. Bom, então, eu quero agradecer a toda a população de Alto Garças, que nos ajudou, compareceu, esteve presente, todos os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, desde as grandes empresas que nos ajudaram até, a cada pessoa que esteve aqui, que serviu, que doou o seu tempo, que serviu na churrasqueira, no bar, que serviu na cozinha, esteve aqui no leilão, na pista, o pessoal que veio de fora, agradecer a todos em nome da comissão organizadora. E, por último, mas não menos importante, nós queremos agradecer a Deus, que Deus nos proporcionou este tempo de festa na nossa cidade, na nossa igreja, porque, sem Deus, a gente não consegue realizar nada. Então, é Deus quem toca o coração das pessoas, é Deus quem move os nossos fazeres, Deus quem nos move. Então, agradecer a Deus, porque é o nosso Pai, o nosso Senhor, e, sem Ele, nós não somos nada.